Rapaziada, estamos iniciando mais um vídeo com a Saveiro Mandelão Com a Saveiro Mandelão do meu amigo, a cadeirinha já está aqui do lado Porque hoje, meus caros convidados nesse vídeo Eu estou indo até a escolinha da minha filha Buscarela com a Saveiro Mandelão E vamos de São Zé Alto, moleque! Chama! 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 Está aqui lá com o São Torano, moleque, São Torano Viste que está no baixo ainda, está no baixo Ai, está aqui devagar aqui Olha a altura do bagulho Ai, devagar! Vai morrer! Chama! Vambora, filhinho, papai está chegando Vou chegar assim, com o som estralando Babu está no talo, moleque! Vambora! Chama! Bom, galera, já estamos na fila aqui A Tamirizade que amanhece para você filmar de fora agora, né amor? É, vamos ver a relação de fora Tipo, tenta pegar tudo a carinha dela Ela entrando no carro, sabe? Filma o som assim, por fora Vou trazer ela E já fica meio de longe assim Já para deixar para a Thumb, viu? Que não vai dar para não ir parar, que tem muita gente atrás Amor, é melhor você ficar com a câmera e eu venho com ela Você não vai conseguir sair com o carro, é muito pesado, de verdade Não, você fica com o carro ali e eu venho com ela Você fica com a câmera na mão Ah, pode ser então Melhor Não, daí você já pode ir lá pegar ela agora Então vai Então tá, galera, vai ser mais fácil fazer assim mesmo Porque daí eu posso parar, posso fazer o que eu quiser Então vamos esperar então Vamos esperar para o Tamiriz lá pegar a Pérola E vamos ver o que vai dar isso aí Bom, galera, eu ergui o som aqui Olha lá a perolinha vindo Vem, filha Corre, corre Oh, do que que o pai vem buscar você Você vai te saber no mandelão embora hoje, filho Já tá dançando, né? Já tá dançando, filha? Já tava procurando Você tava procurando o carro? Eee, gostoso, hein? Vamos daqui lá torando o som? E aí, gostoso? Nossa, amor, a fila tá enorme, as crianças estão em choque ali dentro Tá em choque, amor? Não, as crianças estão em choque Eu vou, na hora de sair, eu vou erguer o som no talo É que aqui fica os pequereirinhos, ali fica os adolescentes É, a hora que passar perto dos adolescentes Amor, então vamos lá, colocar o sentinela, galera Vou torar o som agora na frente da escola Será que dá melhor, amor? Não, não aumenta muito não Não, quero acabar com tudo Não, não aumenta muito não Não, vou acabar com tudo Vou acabar com tudo, vamos torar o som Ah, fica de cinto, filha Tem que colocar o sentinela, ó Coloca o sentinela, que nós vamos acabar E aí, o que que você achou? Gostou, né? Diferente, né? Agora dá pra você escolher, ó Você gostou do voo turbo, do carro branco que o pai veio ou do carro do tio Leon? Qual você gostou mais? Carro branco 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 Vê se pode Fala beijo Vambora Pronto? Agora nós vamos erguer o som Que aqui não pode Mas aqui fora pode Aqui pode Pode É que pode Vamos embora Segura 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 É legal, filho! Olha o banco! Vai com o banco? Dói, né, filho? Se erguer tudo dói! Gostou? É massa, né? É que você ainda é pequenininha, senão dava pra fazer mais coisas. Mas, galera, vamos pra casa agora, vamos guardar o carro com segurança, porque o papai vai aprontar uma trollagem com o tio Léo hoje ainda. Vou te contar aqui o que o papai vai fazer. Vamos, galera, já estamos chegando em casa. Viemos curtindo um som, né, que, infelizmente, pra gente poder gravar, tem que colocar músicas sem direitos autorais, né? Mas aí, fala aí, filho, a música que o pai colocou pra você. Aquela é legal, hein? Aquela que a gente tava cantando agora. E eu não tento morrer, quando nós tentamos, tentamos morrer em 15 anos e em tempo, e não me lembrar, e não me lembrar, e não me lembrar, e não me lembrar. Viu? Você não gostou dessa? Não sei. Ah, bom, por que você tá com essa cara? Porque eu tô com sono. Tá com sono? Acordou cedo, né? Sem vergonha. Bom, mas o pai tem uma boa notícia pra você, ó. A gente já chegou em casa. Foi divertido. Eu já vou até desligar o som, porque nós não estamos podendo erguer o som aqui, demora. Chegamos em casa, era outra professora que tava, né? É. Nossa, pérola. O que, amor? O pessoal dos carros? Oi, você tava na minha frente, o carro tremiu, meu. Como assim? O vidro? Sério? Nossa, é tão forte assim. Cuidado. E o meu vidro tá trincado, eu pensei que ia quebrar. Meu, é muito forte demais, velho. Nossa, você tá louco. O vidro e o retrovisor. É. Mas, ó, vou contar um segredo pra vocês, que eu vou fazer hoje ainda, porque o papai tem que devolver o carro hoje. Fico olhando o que eu vou fazer. Galera, eu tenho que entregar o carro dele com medo, porque ele ficou com medo de me emprestar esse carro. E eu tenho uma arma secreta aqui dentro desse lugar, que eu vou achar. Aqui. Eu vou fazer, eu vou fazer acontecer o pior pesadelo de um cara que tem um carro cheio de som. Eu acho que é o pior, segura aqui pra mim, por favor. Eu nada mais, nada menos, vou ligar pro Léo de videochamada. Falar que eu passei num buraco grande, estourou a roda e escapou algum fio do carro, do som. E a gente vai ligar essa fumaça aqui, ó. Dentro do som dele, lá dentro. Vai sair fumaça pra tudo lá, ele vai achar que torrou o som dele. E o que que vai acontecer? Eu te olhando, eu fiquei em desespero. Fala, viado, queimou. Eu vi ele te ligando antes da noite, ele tava preocupado, né? Ele não para de ligar. Ele não para de ligar. Foi, tudo certinho, cheguei de boa. Só que eu tenho fumaça verde, fumaça azul, fumaça azul. Fala, Léo, tá derretendo tudo, Léo, tá saindo. Do jeito que ele é desesperado com esse carro. E outra, às vezes pode quando você é mesmo de verdade, né? Tá louco? Não comigo não, tá maluco? Eu não quero uma responsabilidade dessa. Você viu quanto que ele gastou no som? 49 mil, 50 mil real. Isso porque ele ganhou algumas coisas. Se não, fi, é qualquer pessoa que vai moler 70 barões, sem enxoradeira. Mas é massa, né? Não, é um negócio diferenciado. Ixi, a Pérola viu a granada de fumaça. Você põe o fogo. Nossa. Quer acender uma? Sim. Então vamos acender uma, então. A Pérola pegou fogo de verdade no carro. Ai, ela adora isso aqui, velho. Pega o isqueiro pra mim acender uma fumaça pra ela. Ó, minhas coisas, Lidia. Eu tirei minhas coisas do barão primeiro. Você quer acender uma? Vamos acender aqui, ó. Tá pronta? Mas você tem que deixar aí no chão, não pode mexer. Só hora que o pai falar que você pode pegar, você pega, tá? Vamos lá, galera. Vamos acender uma fumacinha que a Pérola quer. Pode pegar? Não. Sai daí de perto. Calma. Para de ser apressada. Olha, galera. Deixa com a atirada aqui. Segura aqui assim, ó. Aí. Não, não vai pra dentro do quarto, não. Olha isso. Uou! Let it go! Vamos lá no som do tio Léo. Vem cá. Vem cá com a fumaça. Vem, corre. Pra cima, ergue pra cima. Vem, filha. Corre aqui. Coloca aqui dentro do carro do tio Léo. Vamos ver. Pra cima, pai. Deixa o papai colocar aqui um pouquinho. Galera, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Ó. Tá vendo, filha? Tô. Ó. Aí, ó. Ó a fumaça saindo, ó. Ó que louco. Olha isso. Aí, ó. É esse efeito aqui que eu quero, ó. Esse efeito, ó. Nem parece que na câmera o bagulho tá saindo azul. É esse efeito que eu quero. O Léo tá saindo fumaça do carro. Léo vai pegar fogo, Léo. Léo tá pegando fogo. O que você acha, filha? Você acha que vai ser legal? Bom, galera. É isso. Vamos buscar a perolinha na escola que é só ver o mandelão. Infelizmente, né? Vocês sabem, né? Que pela idade dela. Essas coisinhas e tal. Eu não posso gravar igual o Léo. Vai buscar os irmãos dele, né, amor? Ela vai buscar a Letícia, que já é grande. Não dá, galera. Não dá. A perolinha vai crescer. Mas ela vai crescer. Vai estudar bastante. Tem bastante vídeo pra gravar com vocês. Fechou, molecada? Então é isso. Aguarda esse vídeo da trollagem. Que vai ser o último vídeo com a Saveiro. Tá? Depois eu já vou entregar lá pra ele. É só um dia mesmo. Bom, galera. De verdade. Curti demais ficar com o carro, tá ligado? O carro é bem doido, tá ligado? Bem que o Léo fala mesmo que, mano... Você vai andar, tem que andar devagarinho com o carro. O carro mexe. Mas, galera. De verdade. Onde passa, né, amor? Mano, chama atenção. É muito bonito. Inclusive, vou fazer uma foto toda bonitona pra postar lá. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá. Que é T-Rate-Sontem. Segue que eu vou postar uma foto pra você vai ver o modelão lá. Fechou? Então é isso. Hoje a gente entrega o carro. Vamos finalizar aí. Devolver o carro pra ele. Porém... Tipo esse o quê? Esse. E esse o quê? Essa roupa. O que que tem? Aqui. Dinossauro? É? Aham. É isso. Eu ia nessa. Falou. 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 E aí